Nós somos a família dos dedos Papai dedo, papai dedo, onde está? Aqui estou, aqui estou, como é que vai? Mamãe dedo, mamãe dedo, onde está? Aqui estou, aqui estou, como é que vai? Irmãe dedo, irmãe dedo, onde está? Aqui estou, aqui estou, como é que vai? Irmãe dedo, irmãe dedo, onde está? Aqui estou, aqui estou, como é que vai? Nenê dedo, nenê dedo, onde está? Aqui estou, aqui estou, como é que vai? Legenda Adriana Zanotto